O terceiro episódio da série de The Last of Us já está entre nós e galera. O episódio foi polêmico, porém a história emocionante. Por mais que ele tenha dado uma pequena alterada na história do Bill e do Frank, isso não interfere nem um pouco na história principal, que é justamente a da Ellie e do Joel. E olha, na minha opinião a história dos dois ficou até melhor do que no próprio jogo original, mas calma, vamos falar melhor sobre isso, calma aí. Vem comigo que eu vou passar todos os detalhes e as referências desse episódio para vocês. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez a análise do terceiro episódio da série de The Last of Us. Só que antes eu quero agradecer a chegada dos novos membros no canal, obrigado galera, considere ser um membro do meu canal de games, concorrer todos os meses a prêmios e colaborar diretamente na produção de conteúdo aqui no canal. Vocês acharam que eu não iria agradecer a galera da casa? Obrigado pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora é o seguinte, você que está chegando agora, eu vou te pedir calma, não deixe seu like ainda. Aqui não funciona assim. Assiste o vídeo até o final, se você gostar, aí sim, lá no final você deixa seu like. Se isso acontecer, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos, vamos lá. Logo no início nós vemos um Joel ainda mais ressentido e amargo, graças ao que aconteceu no episódio passado. Além dele não querer falar com a Ellie, ele não quer olhar diretamente nos olhos dela, já que lá no fundo ele culpa um pouco ela pela morte da Tess, galera. Mas felizmente essa relação muda ao longo do episódio, já que eles conversam bastante. Inclusive é nesse episódio que vemos aquela cena dos dois de frente para aquele avião caído, que foi a primeira imagem divulgada da série. Foi o primeiro contato que a gente teve com ela lá em 2021, pois é, o tempo passa. E um pouco mais pra frente no episódio, vemos que seria impossível de se acreditar, até uns anos atrás, uma referência do Mortal Kombat, o The Last of Us. E essa referência foi possível aqui justamente porque, por mais que a IP The Last of Us seja da Playstation, que é da Sony, a série foi feita em parceria com a HBO, que é da Warner. E como vocês sabem, Mortal Kombat também é da Warner. Aliás, também existe um easter egg de Mortal Kombat durante a DLC Left Behind, do remake. Onde a gente vê um pôster do jogo na parede do quarto da Ellie. Em seguida temos a confirmação de uma teoria que se tornou muito famosa nos últimos dias, nas últimas semanas para ser mais exato, que é sobre a forma como o Cordyceps foi espalhado. De acordo com o próprio Joel, ele se espalhou através de grãos como farinha e açúcar. E caso vocês não tenham notado durante o episódio 1, o Joel e a Sarah comeram só ovos, já que não tinha farinha para fazer as panquecas, galera. Enquanto o Tommy comeu o frango. E mais tarde, naquele mesmo dia, o Joel ainda esqueceu de trazer o bolo. Sem contar também que a Sarah não comeu os cookies dos vizinhos. Então é possível que eles tenham escapado da infecção justamente por conta desses pequenos detalhes. E assim como foi dito lá no início do episódio 2, aquela mulher infectada trabalhava em uma fábrica de farinha e grãos. Então provavelmente ela deve ter sido infectada por um desses produtos, pessoal. E caso vocês não saibam, Jakarta é a sede justamente da maior fábrica de farinha do mundo. Olha que coincidência. E foi muito interessante eles terem dado essa resposta. Já que esse era um ponto que a gente não tinha total certeza dentro do jogo. Só tinha aquele jornal do início que fazia a gente pensar que talvez teria se espalhado através dos alimentos. Então foi uma explicação muito bem-vinda. Depois disso, vamos finalmente para os flashbacks que mostram a vida do Bill. E como podemos notar, ele é tão alucinado quanto o Bill do jogo. Já que mesmo antes do surto, ele já vivia nessa casa com um porão secreto e cheio de armas. Sem contar também que quando ele sobe para a superfície, ele está até usando uma máscara de gás. Que na cabeça dele provavelmente iria prevenir dele se contaminar com corticeps. Assim como foi falado pelo Joel um pouco antes no episódio, os oficiais levaram várias pessoas para zonas de concentração, onde elas foram executadas. Mas a paranoia do Bill acabou salvando ele. Já que ele ficou escondido e não foi levado. E com a cidade inteira só para ele, ele aproveitou para fazer a festa. Saiu pegando tudo que queria e fazendo tudo que dava vontade. Por mais que ele não tivesse nenhuma companhia, ele aparentemente nem sentia falta, galera. E que é uma característica do próprio Bill do jogo, que também preferia viver sozinho. Na opinião dele, viver com alguém ao seu lado só traria mais problemas. Já que você teria que cuidar dessa pessoa e acabaria se apegando a ela. E algum dia você poderia até acabar morrendo por ela. Então, ele preferia viver sozinho. Aliás, essa é uma das coisas que o próprio Bill diz para o Joel no jogo. Que ele vai acabar se apegando e morrendo pela Ellie. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então, manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez... Uma pessoa de quem eu gostava. Um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. Que por sinal, é uma das frases mais icônicas do jogo, galera. Convenhamos. Ainda mais depois do The Last of Us Parte 2, né? E eu tenho certeza que se esse Bill da série, antes de conhecer o Frank, tivesse se encontrado com a Ellie e o Joel, ele com certeza diria a mesma coisa. Mas como a gente viu no episódio, o Frank mudou a forma de pensar do Bill. Por mais que ele tenha resistido bastante, deu para notar através daquela carta final que ele deixa para o Joel, que ele realmente mudou. Já que ele diz que por mais que ele odiasse o mundo, havia uma pessoa que valia a pena salvar. E essa foi uma mudança que, infelizmente, o Bill do jogo não teve. Aí ele continuou vivendo da forma que vivia antes. Como? Completamente sozinho e totalmente alucinado. Paranóico. Agora, galera, na minha opinião, isso deixou a história do Bill ainda mais profunda e trágica. Foi uma expansão mais do que bem colocada. Não é à toa que o Neil Druckmann tinha dito que esse episódio seria incrível. E é legal de notar que por mais que a gente não saiba qual foi o desfecho do Bill dentro do jogo, é possível que ele tenha tido o mesmo destino que ele teve na série. Já que ele fica visivelmente abalado depois de ver o Frank morto. Mas, infelizmente, isso é algo que provavelmente a gente nunca vai ter uma resposta concreta, definitiva. Bom, na série, se apegar com uma pessoa e querer cuidar dela, acabou matando o Bill também. Fazendo jus à frase dele lá do jogo, galera. A frase que ele diz pro Joel. Essa menina vai acabar te matando. Ter uma pessoa com você só vai fazer com que você fique fraco e vulnerável por conta dessa pessoa. Aconteceu. Outra coisa que eles mostram é aquele flashback com a Tess. Onde a gente consegue ver um pouco mais da relação dela e do Joel com o Bill e o Frank. E como vocês devem ter notado, essa cena acontece em 2010. O que significa que o Joel e a Tess já estavam juntos há, no mínimo, 13 anos, galera. E por mais que a gente saiba que o Joel e a Tess também já tinham ido na cidade do Bill várias vezes dentro do jogo. Com certeza, o tipo de encontro que eles tinham devia ser bem menos casual do que na série. Justamente por conta da ausência do Frank. Aqui a gente pode notar que a Tess aparentemente era bem amiga dele. Enquanto o Bill era mais chato, igual no próprio jogo. Aliás, mais cedo no episódio, a Ellie pergunta pro Joel. Se o Bill e o Frank eram legais. Mas o Joel responde dizendo que o Frank era legal. Então fica evidente que o Bill da série é praticamente idêntico ao Bill do jogo. A única coisa que alterou o destino dele foi a presença do Frank, galera. Mas vale lembrar também que nada impede que muitas dessas coisas que aconteceu com os dois dentro da série também tenham acontecido no jogo, como a forma que eles se conheceram, a evolução da relação e etc. O único detalhe diferente pode ser simplesmente que o Bill do jogo não cedeu ao Frank e continuou vivendo da forma que ele vivia antes. Aí então o Frank desistiu do Bill e foi embora. Onde infelizmente acabou tendo o desfecho que a gente vê lá no jogo. Agora depois da chegada do Joel e da Ellie na casa do Bill, a gente pode notar alguns detalhes e referências. Como por exemplo, o Joel citando as três regras para a Ellie. Não falar sobre a Tess, não contar para ninguém sobre a imunidade dela e fazer o que ele mandar na hora que ele mandar. A única diferença mesmo é que esse diálogo lá no jogo acontece logo após a morte da Tess. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess, nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. E uma das pequenas adições que eu achei interessante aqui, galera, foi aquela carta que o Bill deixou para o Joel, dizendo para ele pegar todas as suas armas e recursos para proteger a pessoa que ele ama, a Tess. Mas a Tess, infelizmente, já está morta. Então, isso funciona para o Joel basicamente como um lembrete do seu fracasso. No passado, ele perdeu a sua filha, a Sarah, e agora perdeu a mulher que possivelmente foi o amor da sua vida, a Tess. Outro detalhe que a gente pode notar também é a Ellie com a sua camiseta clássica vermelha idêntica ao do jogo, que é a camiseta que é uma referência ao Uncharted, franquia também da Naughty Dog. Aliás, nesse momento, a gente vê a Ellie pegando uma arma escondida do Joel. A arma essa que provavelmente, para quem já jogou o jogo, vai ser usada para salvar a vida do próprio Joel. Em algum momento que a vida dele estiver correndo perigo, galera, vocês estão ligados. E isso vai fazer com que ele finalmente deixe a Ellie usando uma arma durante o jogo, aqui no caso, durante a série. Na sequência, temos uma leve referência ao The Last of Us Part 2, isso exatamente. Quando a Ellie entra no carro, ela diz que ele parece uma espaçonave, o que é obviamente um aceno a uma das melhores cenas do The Last of Us Part 2. Aquela que rola no flashback com o Joel. Sem contar também que isso, de certa forma, já estabelece esse gosto que a Ellie tem por coisas espaciais. Por fim, temos outra pequena referência ao The Last of Us Part 2. Olha a cena para a segunda temporada da série aí. Que acontece literalmente na cena final do episódio. Se vocês prestarem atenção, o enquadramento dessa cena na janela com o carro passando no fundo, é praticamente igual a cena final do The Last of Us Part 2. Onde a gente vê o violão do Joel na janela e a Ellie passando lá no fundo. Agora, galera, antes de eu fazer a pergunta clássica do vídeo para vocês, deixa eu dar a minha opinião e falar mais um pouquinho sobre esse episódio. Eu sei que ele causou estranheza para muitos, causou estranheza para mim também. A relação do Bill e do Frank, né? Entendo que algumas pessoas não gostaram, não vão gostar. A gente não vai discutir sobre isso aqui no vídeo. Mas eu confesso para vocês que depois desse episódio, cara, ele foi emocionante. Gostei da forma como eles ampliaram a história do Bill e do Frank na série. E a partir desse episódio, o primeiro foi muito bom, o segundo foi melhor. E o terceiro, cara, deu aquela... como é que eu posso falar para vocês? Aquele gatilho, aquela vontade de assistir mais episódios da série. Para mim, nesse momento, a partir desse terceiro episódio, as coisas realmente engrenaram. Na minha opinião, claro. Agora eu quero saber de você através dos comentários. Obrigado a galera que está respondendo, comprando uma mensagem através do Valeu Demais. Eu estou vendo todas as mensagens, hein, galera? Além de ter o seu comentário em destaque no campo dos comentários, você colabora diretamente na produção de conteúdo aqui do meu canal de games. Obrigado de coração, pessoal. Eu quero saber o que você achou do terceiro episódio da série de The Last of Us do HBO Max. Responde para mim. Agradecer mais uma vez, claro, a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre, galera. Agora você que chegou agora, eu sabia que você iria gostar desse vídeo. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é a seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, galera. Um beijo. Abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.